As cores enchem a arte de Stella Jurgens. A exposição Kissed abriu as portas ao público na Pitch Gallery no dia 28 de setembro e a receber os convidados estava uma Stella feliz. Stella Jurgens começou por nos contar como as belas artes chegaram à sua vida. Eu nasci na Argentina, mas morei em Portugal por 10 anos e fui às belas artes por alguns meses até vir ao Canadá. Eu gostei muito de viver em Portugal e agora estou aqui a fazer uma exposição de arte e dá-me muito prazer de ver toda a gente que vem aqui para visitar a Galeria da Pitch e para ver a arte que eu fiz. Eu comecei com a minha arte desde que era pequenina e tive muitos prémios porque era uma coisa que sempre adorei. A pintura e a criatividade parecem não ter limites na arte de Stella Jurgens. Das telas às pequenas malas de mão, ao vestido que orgulhosamente usava no dia da recepção aos convidados até à seda pintada à mão, que está disponível para venda ao metro. Tudo parece servir para Stella criar. Eu gosto muito de pintar em canvas, na tela, mas também gosto de fazer a minha arte em tecido. Então todas estas pinturas originais são imprensas em tecido. E é este que está aqui na Galeria hoje, é cetim. 13 metros e meio de cetim, que se pode comprar por metro com a minha arte e fazer uma coisa que você gostar. Um vestido, uma almofada, uma cortina, qualquer coisa assim para a casa também é bonito. Mas são desenhos modernos e toda a gente vai gostar. O que me inspirou mais para pintar esta coleção, especificamente esta coleção, foi uma viagem à Viena, Áustria, quando eu vi a pintura Kiss, by Gustav Klimt. Mas isto foi há alguns anos atrás e por aí ficou na minha cabeça, comecei a pensar nisso. Então fiz um desenho que está mesmo aqui hoje e foi inspirado nessa pintura. E depois daí todo o resto veio como de hoje. Para além da pintura, Stella Jorgens encontra na música outra forma de se expressar. E nada melhor do que associar as duas paixões num momento tão importante como é o da partilha com o público, de um trabalho que tem sempre muito de solitário. Desde pequena que eu e a minha irmã Marcela éramos o do Stella Mar em Portugal e tivemos discos, gravámos discos, quatro discos. E depois quando viemos para o Canadá tínhamos um programa de rádio, fomos à televisão, coisas assim na música, no campo da música. Mas eu também adoro a música tanto como adoro a pintura, a arte e a música vão juntos. E por isso também gosto de cantar. Hoje estou aqui com a minha banda Jazz Plasma e também vou fazer algumas cantigas para vocês. A exposição de Stella Jorgens na Peach Gallery tem um fundo solidário muito importante, já que parte da receita com a venda das obras expostas reverterá-a para o Abrigo Center, como teve a oportunidade de sublinhar Jerry Luciano, Manager, Fundraising e Communications do Abrigo Center. Nós estamos orgulhosos de estar aqui hoje para apoiar a Stella Jorgens. Stella é uma ótima apoiadora do Abrigo Center e nós estamos orgulhosos de que ela vai dar uma quantidade de produtos de venda de suas pinturas aqui na Peach Gallery para o Abrigo Center. Então é uma ótima apoiadora para nós também hoje. Essa é uma ótima apoiadora, ela faz maravilhoso trabalho e eu encorajo todos e eu gostaria de vir à Peach Gallery para ver a arte de Stella Jorgens e a apoiadora do Abrigo Center. A exposição foi visitada por muitos que ficaram encantados com as mensagens que as obras de Stella Jorgens transmitem. Foi o caso de Cristina Magrina. Manuel da Costa, conhecido empresário e proprietário da Peach Gallery, sublinhou à reportagem da Camões TV quais são, na sua opinião, as marcas mais impressivas da arte de Stella Jorgens. A arte da Stella é diferente porque ela pinta de uma forma em que não só pinta no canvas, mas depois transforma a arte para a roupa dela, para a maneira que ela é. E ela transforma tudo, a mensagem usa para várias coisas. E eu acho que isso é uma forma de pintar e de ser artista muito diferente dos outros artistas que eu conheço. É por isso que eu admiro a Stella e a maneira que ela vê a vida. Quando nós olharmos para uma pintura dela, sabemos que existe uma mensagem muito profunda. E por isso eu acho que vale a pena olhar e realmente apreciar a mensagem que ela quer dizer. Já há muitos anos que apreciei a arte dela, já comprei muita arte dela, mas aquela pintura nova que ela tem naquela parede é realmente interessante porque eu acho que foi pintada é pensar no círculo da vida em que nós temos as mensagens negativas e tornámos em mensagens positivas, porque em tudo que é negativo há sempre uma parte que realmente é positiva. E eu acho que é isso que ela quer dizer com aquela pintura e é por isso que eu apreciei muito o que está naquela parede. É que eu fiz esta exposição que se chama Kissed, beijada, e quero dizer a todos que o beijo é um presente e nem todos vão levar um. Claro, nós queremos dar um presente. O nosso beijo é um presente humilde e damos com prazer e damos para agradecer as pessoas. E eu hoje quero agradecer a todos os que vieram aqui e também ao Vince Negro da Galeria Peach e também ao Sr. Manuel da Costa que abriu as portas para mim. Muito obrigada. As portas estarão abertas até ao próximo dia 21 de outubro. Obrigada. 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 Obrigada.